Oi pessoal, boa tarde a todos. Agora a gente vai contar com a presença do professor Rafael. O Rafael é professor do Instituto de Computação aqui da Unicamp. Ele é chefe do Departamento de Teoria da Computação. O Rafael é bacharel e doutor em Ciência da Computação pela USP. E uma das áreas de interesse dele é a teoria de jogos algorítmica, que ele vai falar um pouquinho para a gente hoje. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar aqui no IMEC na Semana da Matemática Aplicada. Minha voz em geral é uns 10% melhor do que isso. Mas eu estou bem gripado hoje. Mas acho que eu devo ter voz suficiente para fazer a palestra inteira. Então, bom, eu sou da teoria da computação. Eu não sei muito bem onde acaba a matemática aplicada, como é essa teoria da computação. Sei lá, se a gente fala de gráficos, matemática discreta, sei lá, está uma coisa meio que num espectro aí. Talvez quando você vai indo mais para algoritmos, talvez você está indo mais para a computação. Mas aí quando você está indo para resultados mais teóricos, mais para a matemática aplicada. Então, tem uma boa galera lá no IC que acaba fazendo uma coisa que, sei lá, o quanto é computação, o quanto é matemática aplicada. Então, acho que pode ser bastante interessante essa ligação entre elas. E, em particular, eu vou falar de teoria dos jogos, que é uma coisa que também é... Alguns vão dizer que é uma área da matemática aplicada, alguns outros vão dizer que é uma área da economia. Sei lá também, até onde isso se encaixa. Mas foi o tema do meu doutorado e é um assunto que me interessa muito. Eu acho ele bastante interessante, bem bonito, eu acho. Então, deixa eu ver se eu consigo passar um pouco disso para vocês. Para falar de teoria dos jogos, algorítmica, uma coisa mais focada na computação, eu vou precisar falar um pouco sobre o que é teoria dos jogos. Então, de uma maneira bem genérica, e aí depois eu vou dar algumas definições, seria um estudo da interação entre pessoas, agentes. Sei lá, hoje em dia você pode pensar em botes, inteligências artificiais. O que você quiser, porque, em geral, a gente chama de agentes ou jogadores. E aí a gente tenta entender o que acontece quando esses agentes interagem entre eles e qual pode ser o resultado que pode acontecer a partir dessas interações. Então, sei lá, se você quiser pensar no mercado de ações, tem um monte de gente comprando e vendendo ações, então são um monte de agentes interagindo e a gente quer entender o que acontece. Não necessariamente a teoria dos jogos vai ser o melhor modelo para analisar essa interação, mas é um modelo possível. A área foi fundada pelo Von Neumann e pelo Morgan, sim, em 44, quando eles lançaram esse livro Theory of Games and Economic Behavior. E é uma área bastante importante para a economia. Então, em 94, o Harsany, o Nash, o Nash, vocês já devem ter ouvido falar, e o Celten ganharam o prêmio Nobel, por causa de teoria dos jogos, depois o Allman e o Schilling, o Hurix, o Maskin e o Maerson em 2007, o Hoffman e o Chaplin em 2012, e eu sempre esqueço do John Tyrone, quando eu faço esse slide, eu preciso uma hora parar e pegar uma foto dele e colocar aqui. Quando eu vi era, sei lá, foi agora há pouco, não dava tempo de mudar isso. Então, é uma área que tem alguma visibilidade do ponto de vista do prêmio Nobel, quando se fala de economia. Mas eu vou falar um pouco de teoria dos jogos do ponto de vista da computação. Então, que é a minha área mais de interesse. Então, o que é a teoria dos jogos quando eu coloco esse adjetivo algorítmica aqui? Então, é uma interface entre a teoria dos jogos, já clássica, lá, que surgiu em 44, muita gente estudou, com a teoria da computação, principalmente. Não só com a teoria da computação, por exemplo, o pessoal de redes usa muito a parte da teoria dos jogos, mas, então, é essa ponte entre essas duas áreas. Eu acho que a melhor forma de explicar é a partir desse artigo, que chama aqui o artigo seminal de teoria dos jogos algorítmica, do Nissan e Roni, que chama Algorithm, Mechanism, Design, essa era uma conferência muito boa de teoria da computação. Ele fala o seguinte, olha, a gente vai considerar problemas algorítmicos, então, imagina que todo mundo aqui já fez 102. Todo mundo já fez 102? Alguém já fez 102? Então, probleminhas lá que vocês estavam acostumados no SUSE. Eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída, eu vou fazer algum algoritmo para isso. Só que, de alguma forma, ao invés de ser só lá, como é no SUSE, que é muito simples, que eu tenho a entrada e uma saída, de alguma forma eu tenho participantes nesses algoritmos. Tem pessoas que dão informações ou recebem informações, tomam decisões a partir desse algoritmo. Então, um exemplo que eu gosto de dar é do Waze. ou qualquer programa que você imagine, para te indicar o melhor caminho de um lugar para outro. Certo? O algoritmo está lá, está pronto. Ele pega o mapa, ele olha as informações das ruas, de trânsito, etc. E ele decide qual rota que ele vai mandar você ir, de um ponto A para um ponto B. Só que você, como pessoa, agente autônomo, participante desse sistema, você não necessariamente vai seguir o que o Waze ou o Google Maps ou o que for te falar. Você vai seguir o que for melhor para você. Então, o Waze poderia falar o seguinte, vou resolver o problema de trânsito na cidade e vou falar para o fulano, evitar Dom Pedro aqui, porque isso causa congestionamento. Mas você, como fulano, independente, você pode pegar e ir pelo melhor caminho que você achar que é. Então, o sistema, o algoritmo, ele está te sugerindo alguma coisa, mas eu não posso assumir que você vai seguir o que o algoritmo diz. Eu preciso assumir que você vai seguir o seu próprio interesse, o que é melhor para você. Então, isso dá uma camada diferente para a computação. A computação pensa bastante, um algoritmo é uma função, tem uma entrada, tem uma saída. Mas agora tem uma pessoa envolvida ali, então ela vai fazer o que é melhor para ela. Então, agora o algoritmo designer, a pessoa que projeta esse algoritmo, ele precisa garantir que tem um alinhamento entre a saída do algoritmo, a rota que o Waze sugere, e o interesse da pessoa. Então, e que os agentes, o melhor para eles é agir corretamente, digamos que corretamente seja seguir a rota proposta. Então, essa é a ideia desse artigo deles. E isso basicamente fundou a área, e hoje tem outras vertentes, outras coisas, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Ficou clara essa ideia? Então, alguns problemas computacionais que já eram clássicos, são estudados há bastante tempo, às vezes, sei lá, desde a década de 80, eles foram revisitados pensando desse ponto de vista. Então, por exemplo, o roteamento de veículos. Eu vou lá e eu tenho uma frota com motoristas e falo, olha, você tem que atender tais clientes, seguir essas rotas, porque o meu algoritmo calculou que isso é ótimo. E aí, por algum motivo, um motorista, um grupo de motoristas, olha e fala assim, não, é melhor eu não seguir o algoritmo, é melhor eu fazer tal e tal coisa que vai ser melhor para mim, mesmo que não seja melhor para a empresa. Ou, por exemplo, eu tenho servidores, eu tenho lá um laboratório, eu vou rodar processos nos servidores do laboratório, e aí as pessoas vão executar as tarefas. Então, a gente já tinha todo um estudo sobre isso, qual a melhor forma de fazer, mas agora eu, do meu ponto de vista, eu quero que a minha tarefa termine o mais rápido possível. Então, eu vou escolher a máquina que está menos carregada, uma máquina onde a minha tarefa for terminar o quanto antes. E isso pode prejudicar os membros do laboratório como um todo. Se eu quero instalar, por exemplo, depósitos, lojas e etc., eu posso esperar que as pessoas vão agir de uma certa forma quando eu abrir essas lojas, mas no fim das contas, talvez a pessoa vá no depósito que é mais próximo, na loja que é mais próxima. E isso sobrecarrega uma loja em relação à outra. Então, eu fiz uma otimização para tentar achar quais lojas abrir, sabendo que cada loja tem uma certa capacidade, mas o meu programa pensava que essa pessoa vai naquela outra loja lá mais longe porque tem uma restrição de capacidade. E aí, na vida real, o que acontece? Você tem essa loja superlotada e a outra loja subutilizada. Então, todos esses problemas já são clássicos, problemas de otimização discreta, otimização combinatória, abordados pela teoria da computação. Agora, eu posso pensar, bom, tem pessoas tomando ações, então eu tenho que me precaver em relação a isso. E eu posso olhar para problemas da economia do ponto de vista da computação, que não é uma coisa que os economistas faziam. Então, eu vou falar um pouco o que é um equilíbrio de Nash, então eu vou dar uma definição, explicar o que é, mas agora eu quero um algoritmo que encontra um equilíbrio de Nash. Será que eu consigo fazer? Será que eu consigo fazer um algoritmo que é rápido? Quanto tempo gasta? Ou eu tenho um mercado, eu quero saber se é possível encontrar um equilíbrio para esse mercado. Então, os economistas adoram falar da mão invisível do mercado, do equilíbrio que existe, etc. Mas será que eu tenho um algoritmo rápido que encontra esse equilíbrio? Ou será que não? Então, são perguntas que a teoria da computação faz para problemas matemáticos de maneira geral. Ou eu quero vender itens a pessoas, distribuir itens a pessoas, fazer algum tipo de leilão. Então, quanto tempo isso demora? Consegui fazer um algoritmo rápido? Então, isso tudo pode ser repensado do ponto de vista da teoria da computação. E tem outras coisas que surgiram meio que no meio do caminho. Surgiram depois da fundação da área e começaram a ser estudadas. Não eram estudadas pela teoria da computação e também não eram estudadas pela teoria econômica. Então, ficou uma coisa no meio do caminho. Então, o grande exemplo disso é leilões de anúncio. Então, leilões é uma coisa estudada há muito, muito tempo na economia. Mas leilões de anúncio é uma coisa nova. E na computação também não se falava de leilões de anúncio porque isso é uma coisa nova. Então, quando você... Isso daqui já é uma imagem um pouco mais velha. Então, o layout às vezes muda, mas a ideia é basicamente a mesma. Quando você faz uma busca, por exemplo, por passagens aéreas no Google, você tem resultados que são chamados de orgânicos. Que é o calculado lá, o famoso algoritmo PageRank do Google. Então, são as coisas mais relevantes, vão aparecer aqui. E você tem as coisas que são anúncios. Então, você tem que decidir... Essa página aqui foi gerada em 0.21 segundos. Vocês acho que não vão conseguir ver daí. Mas em 0.2 segundos, com um monte de pessoas fazendo buscas no Google no mundo inteiro ao mesmo tempo, você precisa decidir quais anúncios você vai mostrar em cada um desses lugares, quanto você vai cobrar de cada um desses anúncios, certo? De uma maneira que seja bom para os anunciantes, seja bom para a pessoa que está vendo, seja relevante para a pessoa clicar no anúncio. Isso daqui é uma indústria bilionária. O Google, a última vez que eu olhei, acho que é 94% da receita do Google vem de anúncio. Hoje em dia, não só da página, né? Porque você também tem o mobile, etc. Mas é uma coisa extremamente importante para essas empresas. Uma coisa que gera muito lucro. Então, se você melhora um pouco esse algoritmo, você pode melhorar muito o lucro da empresa. Então, eu vou começar a palestra falando alguns conceitos básicos de teoria dos jogos, porque eu imagino que boa parte de vocês não conheça a teoria dos jogos. Se conhecer, vocês vão revisitar um pouquinho. E aí depois eu vou falar um pouco mais de teoria dos jogos do algoritmo. Então, popularmente as pessoas falam do dilema do prisioneiro, eu vou falar do dilema do peer, que é uma adaptação que eu fiz. Então, imagina que você tem duas pessoas, a Ana e o Beto, e eles querem baixar arquivos via uma rede P2P. Digamos que eles querem baixar um filme por top. Então, quer dizer, cada um quer baixar um arquivo diferente. A Ana já baixou o arquivo que o Beto quer, e o Beto já baixou o arquivo que a Ana quer. E essa rede só tem os dois. Só para simplificar aqui. Então, a Ana e o Beto, eles querem baixar o arquivo, e eles podem compartilhar o arquivo ou não, que eles já têm com outra pessoa. Então, eles podem colaborar com outra pessoa. Então, isso daqui é o que a gente chama para peer-to-peer de seeder versus leetcher. Seeder é o semeador, a pessoa que dá o arquivo, que já está completo, para as outras pessoas poderem baixar, que se ninguém tivesse, se a comunidade como um todo não tivesse o arquivo completo, é impossível você baixar aquele arquivo. E o leetcher é a pessoa que só quer sugar. É o sangue suga. Ele quer lá baixar o arquivo, mas ele não quer colaborar de nenhuma forma. Ele não quer se prejudicar para baixar o arquivo dele. Ele é egoísta. E aqui eu vou supor que o tempo de download da Ana e do Beto depende só das escolhas que eles vão fazer. Então, eles podem decidir se eles vão compartilhar ou não o arquivo que eles têm, e eles estão querendo baixar o outro arquivo. Então, o tempo de download eu vou representar por essa tabelinha, essa matriz. Uma matriz meio estranha, porque a entrada tem dois dígitos. Então, se a Ana compartilhar, então, olha só, a Ana vai escolher a linha da tabela, o Beto vai escolher a coluna da tabela. Então, se a Ana compartilhar e o Beto compartilhar, os dois vão demorar quatro minutos para baixar o arquivo. Então, aqui embaixo eu coloquei, é só seguir isso daqui, o tempo da Ana e aqui em cima o tempo do Beto. Se a Ana compartilhar e o Beto não compartilhar, a Ana demora... Ah, então, aqui os dois estão compartilhando, né? Se a Ana compartilhar, mas o Beto não compartilhar, a Ana, de alguma forma, consegue baixar o arquivo de alguma outra fonte. Digamos que tem uma terceira fonte que tem um arquivo lá, mas é bem mais lenta. Então, para ela, ao invés de demorar quatro minutos, demora oito minutos, demora bem mais. Agora, o Beto, ele não está usando a internet dele para nada, só para baixar o arquivo. Não é bem assim que as coisas funcionam, tem largura de banda de subida, largura de banda de descida, mas é só exemplo. Então, ele consegue baixar o arquivo mais rápido porque ele não está subindo o arquivo para a Ana, ele só está baixando o arquivo dele. Então, demora dois minutos. E aqui é simétrico, se a Ana não compartilhar e o Beto compartilhar. Agora, se os dois não compartilharem, os dois têm que baixar o arquivo de outra fonte. Então, isso daqui demora seis minutos. Tá bom. Então, a ideia é a seguinte, Ah, eu tenho essa situação, tudo bem, ela é bem simples, hipotética, envolvendo duas pessoas, tem vários probleminhas, mas é um modelinho. E aí eu quero tentar entender o que aconteceria numa situação como essa. Então, essa é a ideia da Teira dos Jogos. Eu tenho agentes interagindo e eu quero entender qual é o resultado dessa interação. Então, a Ana, ela para para pensar o que ela deve fazer. Ela precisa decidir se ela vai compartilhar o arquivo dela ou não compartilhar o arquivo dela. Pensa o seguinte, bom, se o Beto compartilhar o arquivo, então o Beto está escolhendo a coluna aqui de compartilhar. O que é melhor eu fazer? Bom, é melhor eu não compartilhar, né? Porque se eu não compartilhar, demora só dois minutos. E se eu compartilhar, demora quatro. Então, ela olha lá e fala assim, bom, não sei o que ele vai fazer, mas se ele compartilhar, é melhor eu não compartilhar. Se o Beto não compartilhar, se eu compartilhar, demora oito minutos. Se eu não compartilhar, demora seis minutos. Então, de novo, é melhor eu não compartilhar, pensando que o Beto vai não compartilhar. Então, a Ana conclui o quê? Que é melhor não compartilhar. E como é tudo simétrico, aqui o Beto também decide que é melhor não compartilhar. Então, você tem uma coisa que seria melhor para os dois, certo? Mas que não é possível acontecer. Porque se os dois estivessem compartilhando, alguém iria querer parar de compartilhar e sair desse cenário. Então, a única forma, assim, não é a única forma, na vida real, várias coisas vão acontecer, vão ter pessoas que vão compartilhar. mas o que a teoria dos jogos nos diz é assim, ah, eu espero que a maior parte das vezes as pessoas não vão compartilhar. Porque as pessoas vão ser egoístas. Se você não está preocupado com o senso de colaboração com a rede, nada disso, só está preocupado em minimizar o seu tempo de download, você não vai compartilhar. E a outra pessoa também não. Então, isso é uma adaptação do dilema do prisioneiro. Se der algum tempo, eu posso até contar o dilema do prisioneiro lá no final. Se não, vocês... Tem uma página enorme na Wikipedia sobre o dilema do prisioneiro que vocês podem ler. Vocês vão ver que são os custos parecidos e uma historinha um pouco diferente que envolve dois caras presos pela polícia, etc. Tudo bem? Então, isso daqui é um jogo. Ana e Beto são jogadores e assim por diante. Então, vamos formalizar isso para entender o que é de fato um jogo de maneira genérica. E aqui eu vou falar de jogos simultâneos. Então, são jogos onde os jogadores escolhem o que eles vão fazer ao mesmo tempo ou de maneira independente sem saber o que o outro fez. Então, eu não estou falando de xadrez onde eu movo uma peça e aí o outro move e aí eu movo de novo. O jogo da velha ou qualquer outro tipo de jogo com turnos. Apesar de existir teoria dos jogos para isso. Eu estou falando de jogos que é limpar ou limpar que eu vou escolher um número e o oponente vai escolher o outro e a gente vai revelar ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter um conjunto de jogadores. Bom, eu sou da computação. Para mim, as coisas em geral são bem finitas. De preferência, pequenas porque senão o meu algoritmo é muito lento. Então, eu tenho um conjunto de jogadores. Existe teoria dos jogos para quando você tem um contínuo de jogadores. Inclusive, eu já vim aqui no IMEC assistir uma palestra sobre isso. mas não é tanto para o meu bico. Cada jogador vai ter um conjunto SI de estratégias. Alguns autores gostam de chamar de ações. São as coisas que ele pode fazer nesse jogo. Então, ele pode compartilhar ou não compartilhar. Ele pode, sei lá, se eu jogar para o ímpar colocar zero, um, dois, três, quatro, cinco. Pedra, papel, tesoura. Então, é um conjunto conjunto do quê? Do que você quiser. Números, letras, palavras. Que representam as coisas que ele pode fazer. Aqui, até vou deixar ser infinito. Vou dar um exemplo onde SI é um número real. São os reais. A estratégia vai ser um número real. Então, esse SI representa as decisões que o jogador pode tomar. Então, compartilhar ou não compartilhar. Vou oferecer um valor para comprar uma ação. Qual é esse valor? E assim por diante. E aí, eu vou definir como um perfil um vetorzinho, assim, S1 até S, N. Onde cada SI minúsculo é um elemento do SI maiúsculo. Então, eu estou falando uma estratégia do jogador 1, uma estratégia do jogador 2, uma estratégia do jogador 3, até uma estratégia do jogador N. Então, o perfil, ele é essa escolha e estratégia para cada jogador. E ele também é chamado de resultado do jogo. Ele é uma das possíveis coisas que podem acontecer no jogo. Então, podia ser compartilhar, não compartilhar, compartilhar e compartilhar, não compartilhar e compartilhar, não compartilhar e não compartilhar. Esses são todos os perfis daquele jogo que a gente acabou de ver. Então, é tudo o que poderia acontecer nesse jogo. Cada pessoa está escolhendo uma estratégia, e aí eu quero olhar o que a coletividade escolheu. O perfil representa isso. Como eu estou de orar? Você vai me avisando? Tá. Tá. Então, a gente tem jogadores, estratégias, perfil, que representam o que foi escolhido pela coletividade. E eu vou ter uma abordagem utilitarista a partir disso. Então, eu vou... Existem outros modelos, mas o mais comum é isso daqui. Eu vou medir quão feliz o jogador ficou com o perfil, com o resultado do jogo, a partir de uma função de utilidade. Então, eu vou dar um número. Ah, ele ficou 10 feliz, ele ficou 15 feliz, ele ficou 20. Se ele ficou 20 feliz, é melhor do que ter ficado 15 feliz. Tá? Então, pode ser, por exemplo, o tempo para... para terminar o download na rede peer-to-peer. Então, é um custo. Quanto menor esse tempo, mais feliz eu fiquei. Pode ser o lucro que eu obtive na hora de vender uma ação. Quanto maior o lucro, mais feliz eu fiquei. Tá? Então, cada jogador ali, ele vai ter uma função de utilidade UI. Tá? E aí, quando eu calculo UI de S1 até SN, coloco um perfil aqui, o senhor aqui vai me dizer a utilidade, o ganho, o lucro do jogador I quando a sociedade como um todo escolheu o perfil S1 até SN. Então, quão feliz ele ficou em um número. Tá? Bom, aqui, quando eu dei o exemplo do peer-to-peer, não era um ganho, na verdade, era um custo, quanto tempo demorou para fazer o download. Tá? Então, a gente pode, ao invés de considerar uma função de utilidade, a gente pode também considerar uma função de custo. Aí, quanto menor o custo, melhor. E, na verdade, a definição é a mesma coisa, porque basta você definir o custo como uma utilidade negativa. Todo custo é um ganho negativo. Todo ganho é um custo negativo. E eu vou considerar que os jogadores são racionais. Eu não vou definir o que é um jogador ser racional. E também, eu não estou querendo ofender ninguém aqui. Eu quero dizer racional na definição da teoria dos jogos. A ideia é que ele quer maximizar a utilidade ou minimizar o custo. Então, eu defini o jogo do dilema do Peer e eu estou pensando que eles só estão interessados em minimizar o custo deles e não como isso afeta a outra pessoa, como afeta a sociedade ou como afeta qualquer outra coisa. Então, ele só quer maximizar a utilidade ou minimizar o custo e ele vai fazer o que ele puder para isso. e os principais conceitos que a gente vai ver vocês vão ver que é baseado nessa ideia de racionalidade, de escolher o que é melhor. A melhor estratégia com o objetivo de tentar maximizar o meu lucro ou minimizar o meu custo. Então, eu vou precisar de uma anotação que é um pouquinho chata e estranha, mas, deixa eu tentar explicar ela bem. Se você tiver um perfil S, então ele é um vetor S1 até Sn, eu vou usar essa anotação estranha aqui, S menos I, para indicar o vetor S menos a posição I. Então, eu fui lá, peguei a posição I e ranquei nesse vetor. Então, o vetor N menos 1 dimensional, onde eu tirei a posição I. Isso vai ser útil para falar assim, o que os outros jogadores escolheram, então, eu sou jogador I e eu quero pensar no que os outros jogadores escolheram. Então, eu olho para S menos I. E aí, eu tenho a minha estratégia e tenho a estratégia dos outros. E já que eu vou falar disso, eu vou escrever esse par aqui para pegar o S, S menos I, então, eu vou tirar a posição I e eu vou colocar no lugar S I''. Então, é como se eu estivesse trocando da estratégia S I para a estratégia S I'. Então, digamos que eu quero olhar, por exemplo, eu fixo que o Beto vai compartilhar, então, é o S menos I e aí, agora eu quero ver quais opções são melhores, é melhor compartilhar ou não compartilhar. Então, eu quero testar várias opções de S I'. Então, isso daqui é o perfil quando o I escolhe S I' e os outros escolhem o que estava fixado lá no S menos I. Então, vai ser útil para eu comparar duas estratégias de um jogador I com as estratégias dos outros jogadores fixados. S I' Tá, então, isso vai levar a gente para a primeira definição que é a ideia de resposta ótima. Então, digamos que magicamente, de alguma forma, o jogador I sabe o que os outros jogadores vão jogar. Certo? Então, digamos que você sabe que o oponente vai jogar pedra. O que você joga? Papel. Certo? Então, essa é a ideia da resposta ótima. Se você souber o que os outros vão fazer, você vai fazer aquilo que é melhor para você. De novo, a ideia de racionalidade. Então, se eu sei o que os outros vão jogar, eu devia jogar uma que maximiza a minha utilidade. Então, uma estratégia para um certo S I, certo? Fixa um S I, eu digo que essa estratégia é uma resposta ótima para esse S I se ela maximiza a utilidade. Então, a definição é essa. Uma estratégia S I é uma resposta ótima para S menos I se S I maximiza essa utilidade de I quando os outros estão jogando S menos I. É o melhor que ele pode fazer nesse caso. Então, no dilema do Peer, não compartilhar aqui, não compartilhar é uma resposta ótima quando o outro joga compartilhar. Então, fixar o que o outro está compartilhando, que o Beto está compartilhando, é melhor eu não compartilhar do que eu compartilhar. Então, não compartilhar é uma resposta ótima. de novo, não compartilhar é uma resposta ótima quando o Beto não compartilha. Outra coisa interessante é isso daqui, não compartilhar é uma resposta ótima quando o Beto compartilha e não compartilhar é uma resposta ótima quando o Beto não compartilha. Então, não importa, na resposta ótima depende do que o outro está fazendo. o S menos I está fixo. Mas aqui é melhor eu não compartilhar independente do que o outro está fazendo. Então, essa é a ideia de estratégia dominante. Não importa o que o outro escolhe, é melhor eu não compartilhar. Então, uma estratégia S é uma estratégia dominante se para todo o S menos I qualquer outra coisa que todos os outros estiverem fazendo o S é uma resposta ótima. Então, o S é sempre uma resposta ótima não importa o que os outros façam, a gente diz que é uma estratégia dominante. Se você está num jogo que você tem uma estratégia dominante, a decisão está fácil. É só você jogar aquilo e acabou. Você não precisa pensar qual é a melhor estratégia para jogar porque a estratégia dominante é sempre ótima. Então, você pode supor que um jogador racional sempre vai jogar uma estratégia dominante se ela existir. Porque pode até ser que tenha outras estratégias que deem a mesma utilidade em alguns cenários. Mas como a pessoa não sabe qual cenário de fato vai acontecer, é melhor ela jogar a estratégia dominante. Porque agora a decisão dela não depende dos outros. Então, eu estou assumindo isso, mas é uma suposição fraca. mas nem sempre existe uma estratégia dominante. Se existisse sempre estratégia dominante para os jogadores, ter os jogos acabavam aqui, a gente ia embora e está fácil. A gente já sabe o que fazer. Então, vamos ver um jogo onde as coisas não são tão simples assim. Então, agora você tem dois motoristas, Ana e Beto, e você tem duas rotas, digamos, para sair aqui do Imec e ir até o Shopping do Imec. Então, você sai de uma origem e chega em um destino. A rota R1 é mais rápida, digamos que você sai daqui, vai para a área da FCM ali, sai lá na rotatória e chega fácil ali no Imec. E você tem uma rota R2 que é mais lenta, você vai passando lá no Dalben da entrada de barão, depois pega no P, você vai dar uma volta bem maior. Então, você tem uma rota direta e uma rota um pouco mais longa. Só que o tempo de percurso depende do congestionamento da via. E é uma via muito simplesinha que se tiver dois carros já dá congestionamento. Muito ruim. Tá bom? Então, se a Ana escolher a rota R1, que é a mais rápida, e o Beto escolher a rota R2, que é a mais lenta, não tem congestionamento. A Ana chega em um minuto, porque ela foi pela rota mais rápida e o Beto chega em dois minutos porque ele foi pela rota mais lenta. E aqui o contrário. Se a Ana for pela rota R2, ela chega em dois minutos porque a rota R2 é mais lenta e o Beto chega em um minuto. Se os dois escolherem a rota R1, os dois chegam em cinco minutos, porque é uma rota mais rápida, mas teve congestionamento. Se eles forem os dois pela rota R2, eles foram pela rota mais lenta e ainda teve congestionamento, então demora seis minutos. Agora, qual é a análise que a Ana faz? A gente vai fazer uma análise parecida com aquela. Se o Beto escolher a rota R1, então é melhor escolher a rota R2, mesmo que a rota R2 seja mais longa, porque aí não tem congestionamento. E se o Beto escolher a rota R2, é melhor escolher a rota R1, porque não tem congestionamento. Então a Ana está tentando evitar o congestionamento. O congestionamento custa muito caro. Então agora a melhor rota para a Ana depende da escolha do Beto e vice-versa. Então não tem uma estratégia dominante, não tem uma coisa que eu vou lá e faço e não importa o que o outro escolheu. Então agora a gente... Tá, o que vai acontecer nesse jogo? Então, mas note o seguinte, se ambos escolherem rotas diferentes, um não sabe que o outro vai escolher. Mas eles vão lá e escolhem de algum jeito, certo? Não sei como. Mas eles escolheram rotas diferentes. Eles não se arrependem da escolha que eles fizeram. Em que sentido? Se a Ana e o Beto ambos escolhem a rota R2, a Ana olha e fala assim, putz, eu devia ter vindo pela rota R1 que eu não ia ter congestionamento. Se os dois escolhem a rota R1, a Ana fala, era melhor eu ter ido pela rota R2 apesar de ser mais longa porque eu não tinha congestionamento. Mas se eles vão em rotas diferentes, por exemplo, a Ana foi pela rota R2 que é mais lenta. Ela não fala assim, ah, eu devia ter ido pela rota R1. Se ela tivesse ido pela rota R1, ela teria tido congestionamento com o Beto. Então a Ana não se arrepende, o Beto também não se arrepende da escolha que eles fizeram depois que eles veem o resultado do jogo. Então essa é a ideia do equilíbrio de Nash. Então um perfil S, ele é um equilíbrio de Nash se todo jogador I, SI é uma resposta ótima para S menos I. Então todo mundo olha e fala assim, hum, será que eu devia ter feito algo melhor? Não, porque o SI é ótimo, é a resposta ótima para o que os outros fizeram. Tudo bem? Então não dá se você pensar que de alguma forma a pessoa soubesse o que fosse acontecer, não dá para ela mudar a estratégia dela e ter uma utilidade melhor. Não individualmente, pelo menos. Se ela quis fazer um conluio de jogadores, alguma coisa assim, e existe teoria para isso, talvez ela pudesse melhorar a utilidade. Mas no equilíbrio de Nash não dá para eu mudar a minha estratégia e eu melhorar. e isso vale para todo jogador I. Então ninguém se arrepende da escolha. E aí a questão é que um jogo pode ter ou não equilíbrio de Nash. Então aqui R1, R2 é o equilíbrio de Nash. R2 e R1 também é o equilíbrio de Nash. Então o jogo pode ter zero equilíbrios. Um exemplo, depois vocês tiverem pensar em casa, pedra, papel e tesoura, quando você fala que empate, cada um ganha zero. Vitória, quem ganhou, ganha um. E derrota, quem perdeu, ganha menos um. Vocês vão ver que esse jogo não tem equilíbrio de Nash. Basicamente, se eu joguei pedra e o outro jogou papel, eu me arrependo de não ter jogado tesoura. Mas se eu ganhei, o outro se arrepende. Se a gente empatou, os dois se arrependem. Então um jogo pode ter zero equilíbrios, ele pode ter um equilíbrio, ele pode ter mais de um equilíbrio. Se ele tem mais de um equilíbrio, aí também a gente acha um problema no equilíbrio de Nash como uma forma de prever o que vai acontecer. Qual equilíbrio vai acontecer aqui? O que você espera que aconteça? Que a Ana vá pela R1, o Huberto vá pela R2? ou que a Ana vá pela R2 e o Beto vá pela R1? Não sei, eu não consigo prever o resultado desse jogo. Eu espero que de alguma forma isso daqui seja mais provável de acontecer do que os outros. Mas eu não sei qual deles. Antes de mostrar isso, e se fosse vocês, o que vocês fariam? Falei agora, você tem que escolher uma rota, você tem que chegar no Dom Pedro, fazer alguma coisa lá. Você vai pela R1 ou vai pela R2? Esquece tudo o que eu falei em teoria dos jogos. Eu só disse isso, mas vai você, vai você, se vocês forem pela mesma rota vai dar congestionamento. O que vocês fazem? A outra opção seria assim, ah, e se eu sortiasse? Não sei, né? Não sei o que o Beto vai escolher, mas como Ana, eu, digamos que eu escolho o rota R1 com probabilidade de meio e o rota R2 com probabilidade de meio. Certo? Então tem probabilidade de meio de eu escolher a mesma que ele e probabilidade de meio de eu escolher diferente. Porque se os dois querem pela mais curta, aí os dois sempre vai ter congestionamento. Sei lá, dá pra gente começar a pensar alguma coisa nesse sentido. Então é aqui que a gente vai entrar com essa ideia de aleatoriedade. Quando eu não sei muito bem o que fazer, talvez eu aleatorize. Então ou escolho a rota R1 ou escolho a rota R2, mas eu poderia escolher a estratégia de forma aleatória. Eu vou jogar uma moeda, se cair cara, eu vou pela rota R1 e se cair coroa, eu vou pela rota R2. Mas, como vocês devem ter aprendido logo no começo, moedas não tem probabilidade de meio de cair cara e de coroa só, certo? A gente tem moedas com vieses. Eu posso ter até desde probabilidade 1 para cair cara e zero para a coroa até o contrário. Então eu posso, probabilistas gostam muito dessa ideia do viés da moeda. Então, isso às vezes é uma coisa um pouco difícil para a gente pensar, mas por que eu escolhi com probabilidade meio R1, meio R2? R1 era mais rápida, será que não devia ser um peso um pouco maior na rota R1? Então, agora, uma estratégia é aquilo que eu falei, eu vou escolher uma das possibilidades do conjunto SI. SI. A estratégia mista é uma distribuição de probabilidade nesse conjunto. Então, é a probabilidade, se você quiser pensar mais fácil, pensar o conjunto SI como uma coisa finita, então é a probabilidade de cada elemento daquele ser sorteado. Então, eu vou escolher, com probabilidade de P1, eu vou pegar o primeiro elemento, probabilidade de P2, o segundo elemento, outra probabilidade de Pk, pegar o Ks, o segundo elemento, todas as probabilidades são maiores ou iguais a zero, menores ou iguais a 1 e somam 1, então é uma distribuição de probabilidade, e aí eu vou lá e sorteio o que eu vou fazer. Então, isso é o que a gente chama de uma estratégia mista. Então, eu podia falar assim, a rota R1 é mais rápida, então eu vou escolher a rota R1 com probabilidade 2 terços e a rota R2 com probabilidade meio. Ou eu vou escolher elas ambas com probabilidade meio. Então, qualquer peso que você quiser dar para a rota R1 ou para a rota R2. Bom, mas agora, o perfil que vai acontecer no jogo é algo aleatório, depende dos sorteios que cada jogador fez. Então, depende se caiu o cara na moeda da Ana, se caiu o cara na moeda do Beto e assim por diante. Então, agora, ao invés de eu ter uma utilidade que é um número, eu fiquei feliz 10, eu preciso, a minha utilidade agora é uma variável aleatória, depende do que de fato aconteceu no sorqueio das distribuições de probabilidade. Então, a gente redefine os conceitos que a gente viu de resposta ótima e de equilíbrio de Nash, considerando agora a esperança da utilidade. Então, eu vou falar da utilidade média daquele jogador de acordo com essas distribuições de probabilidades escolhidas. E aí, o grande resultado do Nash que fez ele dar um boost nessa área e eventualmente ganhar o Nobel muito tempo depois, em 94, é que todo jogo com um número finito de jogadores e cada jogador que tem um conjunto finito de estratégia, tem um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio misto. Então, tem um equilíbrio de Nash com os jogadores jogando estratégias mistas. Então, quando eu falo de estratégias puras, que é, eu escolho uma única estratégia, o jogo pode não ter equilíbrio de Nash. mas se eu deixo os jogadores aleatorizarem, então sempre existe esse equilíbrio. Então, para dar um exemplo, eu vou mostrar, então a gente viu que R1, R2 e R2, R1 são equilíbrios aqui nesse jogo. Vou mostrar um terceiro equilíbrio, mas agora é um equilíbrio misto. Então, eu vou mostrar que a Ana escolheu a rota R1 para o dado de 5 oitavos e a rota R2 com 3 oitavos e o Beto fazia a mesma coisa, escolheu a rota R1 com 5 oitavos e a rota R2 com 3 oitavos de probabilidade. Isso é um equilíbrio misto de Nash. Tudo bem? Então, digamos que o Beto está lá jogando 5 oitavos, 3 oitavos. Está dando um peso um pouco maior para a rota R1. E aí a Ana fala assim, bom, eu preciso escolher qual estratégia eu jogo, qual a estratégia mista. Então, jogar uma estratégia mista é dar uma probabilidade para escolher a rota R1 e uma probabilidade para escolher a rota R2. Tudo bem? Então, ela tem que escolher um P aqui com o objetivo de maximizar a utilidade dela sabendo que o Beto está jogando 5 oitavos, 3 oitavos. Então, qual é o custo da Ana para quando ela joga P, 1 menos P e o Beto joga 5 oitavos, 3 oitavos? Então, olha para um cálculo de esperança. Bom, com probabilidade P, a Ana escolhe a rota R1 e com probabilidade 5 oitavos, o Beto escolhe a rota R1 e aí ela tem um custo de 5. Tudo bem? E aí você faz a mesma conta para cada célula dessa. Então, por exemplo, ela vai ter um custo de 1 com probabilidade P vezes 3 oitavos, que é a probabilidade do Beto escolher a rota R2. Então, você faz o cálculo dessa esperança e aí você simplifica isso daqui e você vai ver que dá basicamente 28 sobre 8. Então, dá um número, 28 sobre 8. independente do P1 menos P que a Ana escolher. Em particular, então, qualquer estratégia P1 menos P é uma resposta ótima. Qualquer uma delas. Em particular, ela joga 5 oitavos 3 oitavos. Então, quando ela joga 5 oitavos 3 oitavos, ela está jogando uma resposta ótima. Agora, você olha a mesma coisa do ponto de vista do Beto. Fixa que a Ana está jogando 5 oitavos 3 oitavos, você vai ver que o Beto pode jogar qualquer coisa. Em particular, ele pode jogar 5 oitavos 3 oitavos. Mas, por que a Ana não joga uma outra coisa? Aí não seria um equilíbrio. Porque aí você olharia para o lado do Beto e o Beto do lado do Beto, a Ana não estaria jogando 5 oitavos 3 oitavos. Então, ele teria uma outra resposta ótima. tá? Tá, então eu tenho 15 minutos, né? Tá, então isso daqui é o básico de uma introdução na teoria dos jogos. E eu não falei nada de teoria dos jogos do algoritmo. Então eu vou falar um pouco de ineficiência dos equilíbrios. Então uma área bastante famosa dentro de otimização combinatória na teoria da computação é a parte de algoritmos de aproximação. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. Mas a ideia é a seguinte. Ah, tem algum problema computacional que eu quero resolver e eu não sei resolver isso com um algoritmo rápido. Tá? Então é um problema de otimização, eu quero achar o máximo ou o mínimo, mas eu não sei achar o máximo rápido. Será que eu sei achar alguma coisa que está próximo do máximo? Tipo, é... 75% do máximo, só que rápido. Tá? Então é essa área de algoritmo de aproximação. Pergunta esse tipo de coisa. Com o próximo do ótimo eu consigo chegar com o algoritmo que seja rápido, já que eu não sei calcular o ótimo de maneira rápida. Tá? E os pesquisadores que trabalhavam nessa área de algoritmo de aproximação acabaram migrando para essa... Migrando não, né? Trabalhando nas duas, começaram a trabalhar na teoria de jogos de algoritmo e começaram a analisar essa ideia de ineficiência do equilíbrio, que está muito relacionada ao algoritmo de aproximação. Que é a ideia de quão ruim, quão longe eu estou do ótimo. Tá? Então vamos considerar um jogo, tá? De balanceamento de carga. Eu tenho quatro jogadores e eles querem realizar tarefas em servidores. Tá? Dois jogadores querem executar uma tarefa que pesa de alguma forma para o processador um. E os outros dois jogadores querem executar uma tarefa que pesa dois. Duas vezes mais pesada. E eu tenho duas máquinas, dois servidores idênticos. Tá? E aí cada jogador vai decidir em qual máquina ele vai colocar a tarefa dele. Então ele tem acesso aos dois servidores, ele vai lá e vai mandar rodar a tarefa dele. Todo mundo vai mandar rodar as tarefas ao mesmo tempo. Então o cara tem que escolher lá. Vou rodar na máquina um ou vou rodar na máquina dois. Tá? E aí a questão é a seguinte, se tiver muita gente na mesma máquina, a máquina fica mais pesada, então rodar a tarefa demora mais. Tá? Então o custo de cada jogador vai ser a soma dos pesos das tarefas que estão naquela máquina que ele escolheu. Pode ser que ele esteja lá sozinho, então digamos que foi o primeiro esses jogadores aqui e vai custar só um. Pode ser que esteja todo mundo lá. E aí eu vou ter quatro mais dois, seis. Então eu vou mostrar para vocês que isso daqui é um equilíbrio. os dois jogadores com as tarefas mais pesadas na primeira máquina e dois jogadores com as tarefas mais leves na outra máquina. Tá? Bom, esse jogador aqui ou esse, ele se arrepende de ter escolhido essa máquina? Não, porque se ele viesse para cá o peso dessa máquina seria cinco. Então ele está satisfeito. Esses jogadores também, eles se arrependem de ter escolhido essa máquina, se eles migrarem para cá, eles vão ter o mesmo custo. Então eles não se arrependem, só se arrependeriam se eles tivessem um custo melhor. Então aqui ninguém se arrepende, isso é um equilíbrio de Nash. E aqui entra a ideia de preço da anarquia. Agora, pensa do ponto de vista do responsável pelo laboratório, diretor do instituto, e etc. Que vai ter que comprar máquinas para atender pessoas e etc. Ou, se você quiser pensar de alguma outra forma, eu não quero que os alunos do IMEC sejam prejudicados na hora de colocar as tarefas deles nas máquinas. Então eu quero olhar qual é a maior carga de uma certa máquina. Então, as pessoas foram lá, escolheram as tarefas, pegaram as tarefas delas, colocaram nas máquinas para rodar, e agora eu falo assim, olha, o custo para a sociedade, antes a gente estava falando do custo de cada jogador, agora o custo para a sociedade vai ser a carga da maior máquina. A máquina que ficou mais pesada. É como se fosse o tempo máximo de espera, o máximo que alguém teve que esperar para a tarefa terminar. Então, esse equilíbrio que a gente acabou de ver tem um custo social de 4, porque a máquina mais pesada está com carga 4. E como eu estou falando de custo social, eu posso falar, bom, qual seria o custo social ótimo? O que é o melhor que poderia acontecer? Então, aqui eu quero o menor custo social. Não precisa ser um equilíbrio. Eu quero olhar assim, ah, imagina que eu conseguisse pegar essas quatro pessoas e combinar com elas, a gente vai fazer o que é melhor para a sociedade, não o que é melhor para cada um. Então, esse cara aqui tem custo social 3. Bem balanceadinho assim. Uma pesada e uma leve em cada máquina. Então, o preço da anarquia é essa razão entre o custo social do pior equilíbrio, porque você pode ter vários equilíbrios no jogo, e aí cada um deles pode ter um custo social diferente, e o custo social ótimo. Então, aqui, estou mostrando que é 4 terços desse preço da anarquia. O que isso significa? Se fosse 1. Se fosse 1, significa o seguinte, mesmo as pessoas agindo de maneira egoísta, de maneira individual, tentando maximizar a utilidade delas, o pior que pode acontecer, quando elas estão no pior equilíbrio de Neste, ainda é o mesmo custo que a melhor coisa para a sociedade. Então, assim, deixa as pessoas livres para fazer o que elas quiserem, que não vai ser ruim para a sociedade. Mas, se fosse 1 milhão, significa que quando as pessoas estão livres para fazer o que elas quiserem, uma anarquia, no certo sentido, você tem um custo que é 1 milhão de vezes o custo ótimo que poderia ter para a sociedade. Então, você vai ter jogos que esse custo é arbitrariamente grande ou cresce com o número de jogadores. Quanto mais jogadores você tiver no jogo, pior fica. Então, a gente está falando isso daqui. Nesse exemplo, o custo de equilíbrio é no máximo 4 terços. Então, você pode estar falando assim, ah, não estou perdendo tanto, estou perdendo 1 terço só, a mais. Tudo bem, mas você vai ter jogos onde isso daqui é arbitrariamente grande. Então, o preço da anarquia é uma medida de ineficiência que você tem numa situação onde as pessoas estão tomando decisões. Então, você poderia se perguntar, qual que é o preço da anarquia do BitTorrent? Então, eu criei meu protocolo de BitTorrent, eu quero saber quão ruim isso daqui pode ser, se comparado com se as pessoas conseguissem se organizar e fazer o que é ótimo. Bom, mas BitTorrent foi projetado para alguém. Então, se eu posso, se eu projetar BitTorrent, poderia projetar um outro protocolo. E aí, eu posso tentar projetar um que o preço da anarquia é menor. eu posso criar jogos que incentivam a cooperação, eu quero um jogo com baixo preço da anarquia, eu quero introduzir regras, ou incentivos, ou qualquer coisa do tipo, para que o preço da anarquia baixe, que é o que a gente chama de mecanismo de coordenação, ou eu posso até criar jogos que forçam o jogador a ter um determinado comportamento. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, é no interesse dele fazer aquilo que o algoritmo propõe. Então, nesse caso, o preço da anarquia seria 1. Então, agir corretamente, corretamente eu defino como projetista do jogo, é uma estratégia dominante. Então, você vai agir corretamente porque é o melhor para você. É isso que a gente chama de mecanismo de estratégia dominante. Então, eu vou dar um exemplo disso, já que eu já dei um exemplo um pouco disso de preço da anarquia, eu vou falar um pouco de leilões e mecanismos de estratégia dominante. Bem rápido. Então, vamos imaginar que você tem um leiloeiro, uma pessoa que quer vender um item só para um grupo de compradores. Bom, existem várias formas de você vender um item. vocês devem estar muito acostumados com aquelas plaquinhas, o cara com dole uma, dole duas, dole três, etc. Mas aqui a gente vai fazer como, por exemplo, é feito com licitação. Cada pessoa escreve um número, fecha o envelope, entrega para o leiloeiro, o leiloeiro abre todos esses envelopes. o cara com o comprador dá um único lance, eu revelo todos os lances ao mesmo tempo, lógico, vou aplicar o envelope um por vez, mas fico sabendo todos eles ao mesmo tempo, né? E eu vou dar o item para quem deu o maior lance. e o que você esperaria é o seguinte, ah, se todos vocês deram vários valores, o meu foi maior, digamos, o meu foi cem reais, eu vou ganhar o item e eu vou pagar cem reais, que foi o meu lance, tá? E vocês que não ganharam o item vão pagar zero, porque vocês nem ficaram com o item, não faz sentido vocês pagarem alguma coisa, tá? A gente pode pensar em leilões quando as pessoas não pagam zero quando elas pegam, tá? Não é disso que eu vou falar. Então, esse leilão que eu falei para vocês agora, que o vencedor, quem der o maior lance, ganha o item e paga esse valor de lance, é o que a gente chama de leilão de primeiro preço, tá? Então, primeiro preço porque você cobra do ganhador o maior valor, tá? O primeiro preço. Se você ordenar os preços de maneira decrescente, o primeiro lance dá. Isso daqui, no fim das contas, você pode ver como um jogo, tá? Cada comprador é um jogador, um jogador e está disposto a pagar algum valor, tá? Então, eu acho que essa cadeira vale cem reais. Então, eu estou disposto a pagar até cem reais por essa cadeira. Cento e cinco está muito caro para mim. Então, isso daqui é uma informação privada minha, vocês não sabem quanto eu estou disposto a pagar por essa cadeira. Mesmo se eu falar para você, estou disposto a pagar cem reais, vocês não sabem se isso é verdade ou não. Então, isso é uma informação privada. E aí, eu vou dar uma informação pública para vocês que é o meu lance. Eu vou chegar e falar assim, eu pago cinquenta reais no máximo nessa cadeira. Então, o meu lance pode ser diferente do meu valor. Pudia ser, ah, eu dou duzentos reais nessa cadeira. Então, eu tenho um valor intrínseco meu e eu vou dar um lance ali. E aí, o valor do lance é a estratégia. Então, eu vou escolher um número real, um real positivo para dar como lance. E aí, a utilidade do jogador dado lances L1 até LN vai ser o seguinte. Estou definindo isso, estou modelando assim. Se eu ganhar o item, eu vou dar o valor que eu dou para o item menos o lance que eu dei. Então, se eu falei que a cadeira, para mim a cadeira vale cem, eu dei um lance de cinquenta e eu ganhei o leilão, eu vou pagar cinquenta, certo? A minha utilidade vai ser, cinquenta é um, peça um exemplo. Eu dou o valor cem para a cadeira, dei um lance de setenta e cinco, ganhei o leilão, então eu paguei setenta e cinco, a minha utilidade, o meu lucro é de vinte e cinco. É o meu valor menos o lance. Porque no fim das contas, o que eu quero fazer? É dar o menor lance possível, então eu quero maximizar essa diferença. É quase como se eu tivesse um outro comprador pelo qual eu pudesse vender a cadeira por cem reais. E a hora que eu vendesse para ele, eu teria um lucro de fato de vinte e cinco. Se eu não ganho o item, eu não levo o item para o qual eu dou o valor vi e eu também não pago nada. Então, minha utilidade é zero. Acontece nada comigo. Agora, note que pela definição de utilidade, a única forma de você ter utilidade positiva é o seu lance ser menor que o seu valor. Então, eu tenho que dar um lance, nesse leilão, eu tenho que dar um lance menor do que eu estou disposto a pagar para ter qualquer tipo de lucro. Porque ou eu vou perder e minha utilidade vai ser zero, ou eu vou ganhar e se eu der um lance maior ou igual do que o meu valor, eu vou ter uma utilidade menor ou igual a zero. Um lucro menor ou igual a zero. Então, não vale a pena dizer a verdade nesse leilão. Não vale a pena eu dar a minha informação privada para vocês. Certo? Agora, tem a ideia que é a seguinte, parece meio espatafúrdia, mas ao invés de o vencedor pagar o lance que ele deu, eu vou cobrar dele o segundo maior lance. parece estranho, né? Vou ter um lucro menor, o que isso gera? Meio bizarro. Então, o Vickrey, que é um cara bem famoso na economia, ele mostrou o seguinte, que para esse leilão, falar a verdade é uma estratégia dominante. Não tem por que você mentir no leilão de segundo preço. Porque se você estava ganhando e você mente para baixo o seu valor, você continua pagando o mesmo preço até o ponto que você para de ganhar. E aí você não te interessa. Mentir para cima também faz você continuar pagando o mesmo valor. Se você está perdendo e você mente para cima, você paga muito caro pelo item. É a ideia do eu acho que a cadeira vale 100, eu estou oferecendo 200 e aí eu vou pagar 150, então eu vou ter uma utilidade negativa. Então aqui os jogadores eles são incentivados a reportarem a falarem o valor real dele. Ou seja, agir da forma que a gente deseja aqui. Tudo bem, depende do que você quer dizer com agir da forma que desejamos. se você quiser dizer eu quero maximizar o lucro do leiloeiro, não é bem isso que eu estou fazendo aqui. Mas se eu quero, por exemplo, repassar algum recurso digamos governamental, algo do tipo, para a empresa que der maior valor, para alguém que vai conseguir extrair aquilo da melhor forma possível, qualquer coisa do tipo, que é o que a gente fala de maximizar o bem-estar social ao invés de maximizar o lucro. então eu quero entregar o item para a pessoa que tem o maior VI. Se as pessoas estão mentindo, eu não sei quem tem o maior VI, porque eu só sei os lances, eu não sei os VIs. Mas no leilão de segundo preço, as pessoas não têm por que não falar o VI. Então eu sei que quem ganha o item é de fato quem tem o maior valor por ele. Então eu estou extraindo uma informação privada de maneira honesta aqui. e generalizações desse leilão eles são usados no Google ou no Facebook para a venda de anúncios. E aí eu tenho menos uns cinco minutinhos. Tá, eu vou falar muito rapidamente disso, porque eu não sei o quão familiar vocês estão com isso, mas entra na parte de teoria da computação, que é o seguinte, bom, a gente, pelo teorema de Nash, a gente sabe que sempre existe um equilíbrio misto em qualquer jogo finito. Número finito de jogadores com número finito de estratégias cada um. Então a gente sabe que existe. Mas saber que uma coisa existe e não ser capaz de computar ou encontrar ela, tudo bem, é interessante do ponto de vista teórico saber que uma coisa existe, mas do ponto de vista prático, se eu não sou capaz de encontrar, é meio complicado, né? a solução existe, mas eu não tenho algoritmo pra ela. Então um teórico da computação, Kamal Jain, diz o seguinte, bom, se o seu notebook não consegue encontrar, o mercado também não. No sentido de que o mercado não deixa de ser um certo algoritmo distribuído com vários agentes. então ele potencialmente poderia ser simulado pelo seu notebook digamos por um fator assim, numa velocidade muito menor, certo? Mas constantes pra computólogos em questão de notação sintótica que alguns de vocês já devem conhecer, não importa muito pra gente. Então, tudo bem, não importa que esse laptop é bem mais lento que o mercado, se ele é incapaz de encontrar, digamos, em um milhão de anos, o mercado não vai encontrar em um dia. Então, pensa no seguinte problema computacional que eu quero resolver. Você me dá um jogo de alguma forma, digamos, naquela representação matricial ou algo do tipo, e eu quero encontrar o equilíbrio de Nash. Então, será que eu consigo resolver esse problema eficientemente do ponto de vista computacional? Então, será que eu tenho um algoritmo rápido que encontra esse... esse equilíbrio? E aí, o que a gente pergunta sempre em computação é qual a complexidade desse algoritmo, quanto tempo ele demora de provar isso de maneira formal. Não é rodar o algoritmo e ver que ele termina em cinco minutos. É saber pra todo o tamanho de jogo qual é a função que limita o tempo pra eu calcular esse equilíbrio. Na computação, a gente fala muito da versão de decisão de coisas. Tem muitos resultados sobre dado alguma coisa, eu quero saber se tem tal estrutura ou não lá dentro. Mas aqui é trivial. A gente sabe que o equilíbrio tá lá, a questão é encontrar. Então, encontrar equilíbrio é um problema que a gente chama de PPAD completo. Eu não vou definir o que é. Mas é basicamente o seguinte, são problemas que eu sei que existe a solução, só que o espaço de busca é muito grande, é exponencial. Então, se eu olhar cada ponto do espaço de busca tentando ver qual é a solução, demora muito tempo porque é exponencial. Conforme o número de jogadores, por exemplo, cresce. E vocês devem ter ouvido falar da conjetura P igual a NP, P diferente de NP da computação. Isso daí, hoje em dia, permeia outras áreas também da matemática. Bom, se P for igual a NP, que é uma coisa que a gente ainda não sabe, não sei se eu vou viver para ver também, então, tudo bem, a gente consegue algoritmo rápido para achar equilíbrio de Nash. Mas, pode ser que eu consiga o equilíbrio um algoritmo rápido para achar equilíbrio de Nash e ainda assim o P seja diferente de NP. Então, é uma coisa bem mais fraca do que perguntar se P igual a NP ou P diferente de NP. Mas, tem vários problemas que são interessantes que estão nessa classe. Então, o problema clássico é ponto fixo de Brower. Não sei se já ouviram falar disso, mas, tem uma função contínua de um fechado ou não fechado não fechado nele mesmo, então, sempre existe um ponto X que F de X é igual a X. Então, a gente sabe que existe, agora quero encontrar. Isso é um problema PPAD completo. Então, mesmo dado um jogo de duas pessoas na forma matricial que eu mostrei para vocês, não, desculpa, isso daqui é outra coisa, não é do PPAD completo. Então, eu estou aqui de maneira geral. Se eu quiser falar de P e NP, dado um jogo de duas pessoas na forma matricial, eu decidi se tem dois equilíbrios mistos, então, um eu sei que existe por causa do teorema de Nash, agora eu quero saber se existe um segundo ou não. Isso é um problema NP completo. Então, se você tiver um algoritmo rápido que diz para você, dado um jogo de duas pessoas na forma matricial, se ele tem um segundo equilíbrio misto, então P é igual NP. E se P for diferente de NP, não existe um algoritmo rápido para isso. Bom? Então, só para concluir, estou muito estrada. Então, teoria dos jogos algoritmo une visões de economia e equilíbrio da computação, então eu posso analisar e projetar sistemas considerando a teoria dos jogos, qual é a presidência do arquivo do meu sistema, por exemplo, ou projetar um sistema onde as pessoas se comportam de uma certa maneira. posso projetar algoritmos bons para alguns problemas de teoria dos jogos. E tem aplicação em várias áreas, leilão de anúncio, sistema peer-to-peer, criptografia, otimização combinatória, sistema multiagente, etc. E se você quiser saber mais, eu tenho um livrinho com outros três autores do IC, você consegue achar na minha página, tópicos da teoria dos jogos em computação, então basta em seuitamp.br barra tio Rafael. E tem uma disciplina no IC, MC 758, MO 758, que eu provavelmente vou ministrar no primeiro semestre de 2020. E você pode aproveitar o PIF, porque você pode fazer a disciplina da graduação quando está na pós, isso é sempre útil. Se você tiver interesse em orientações de semestrado, doutorado, me escreve rafael.com.br. Rafael, arroba, c1camp.br. Beleza? Obrigada. Obrigada, Rafael. Então, acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, mas se o Rafael quiser ficar... Eu fico. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael. colaposa, amor. Obrigada. Oi? Obrigada, Rafael. 疯